A Polícia Civil de São Francisco do Guaporé, através da equipe de investigadores e também sob o comando do delegado Reinaldo Reis, acabaram realizando a operação sufoco, onde acabou resultando na apreensão de algumas armas. A apreensão de várias armas e munições, entre outros objetos, aconteceu após a Polícia Civil receber uma denúncia anônima, informando que um homem havia escondido algo em uma moita de capim, no bairro Alto Alegre, em São Francisco do Guaporé. De posse de informações, os policiais realizaram várias campanas a fim de localizar o provável proprietário. Após um longo período de buscas, as armas foram encontradas. Foi uma ação que faz parte de todo o planejamento, tendo em vista a proximidade do Carnaval, para coibir a violência aqui na nossa região. Estaremos atentos a todos os tipos de crimes, seja o tráfico de drogas, seja o porte legal de armas, a pedofilia e a exploração sexual infantil. A gente está trabalhando incansavelmente para levar a sensação de tranquilidade à sociedade e diminuir os índices de criminalidade. A ação, denominada Sufoco, teve por objetivo garantir e passar tranquilidade para a população de São Francisco do Guaporé, que através de vários crimes de roubos e homicídios, tem sido assolada, assustando assim a população. Com essa ação, a polícia tenta trazer a paz e a tranquilidade para a população. Com imagens de Gustavo Henrique, Anderson Gonçalves, para o Jornalismo da SIC TV.